Olá, no programa Lespe Cidadania de hoje, nós vamos falar do Instituto Fome Zero, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que tem como objetivo combate a fome no Brasil, suas histórias, vamos saber também, das ações, projetos, desafios e conquistas. Olha, a ONG nasce com a perspectiva de apoiar as políticas de combate à fome e todas as formas de má nutrição e torná-la a mais alta entre as prioridades do Brasil e também da comunidade. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o pesquisador do Instituto Fome Zero, o João Pedro Magro. João, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje aqui. É um prazer, Sérgio. Muito obrigado, é um prazer ser recebido aqui na Lespe para falar de um assunto tão caro na sociedade brasileira. É verdade. E, João, a gente tem através da plataforma Zoom a participação do Emiliano Graziano, que é cofundador e também diretor do Instituto. Graziano, obrigado aí pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos aí pela honrosa participação do Instituto aqui nesse programa. Perfeito. Eu vou começar já com você, Graziano, para falar um pouco do Instituto, da história dele, do nascimento do Instituto Fome Zero. Queria que você falasse para a gente, contasse um pouquinho da história. Perfeito. A gente teve a ideia de começar com o Instituto Fome Zero ainda nos tempos da pandemia, quando por conta do isolamento a gente acabou recontatando muita gente, e principalmente as pessoas que foram responsáveis pela escrita do projeto Fome Zero, enquanto ele ainda não era nem adotado como programa de governo, que foi adotado aí no ano 2003. Então, por conta desses contatos, a gente começou a debater o tema, viu que estava acontecendo um apagamento da história, uma perda dessa história importante do Brasil, arquivos, projetos, estavam sumindo de vários lugares, e a gente decidiu criar uma organização da sociedade civil, independente, à partidária, que fosse responsável por manter esse tema aceso, essa chama viva do debate e das políticas públicas e das políticas exitosas de combate à fome no Brasil. Então, criamos o Instituto meados finais de 2021, meados de 2022, e vimos trabalhando desde então aí com esse tema tão importante para a sociedade. É, você falou agora do programa Fome Zero, e eu queria saber aqui do João, desde 2003, né, João, como disse agora o Graziano, foi o lançamento desse programa, que acabou quase que erradicando a fome no Brasil e em alguns países, enfim. Aliás, do Brasil, o Fome Zero, o programa foi modelo, né, para isso, e acabou tendo o modelo brasileiro de combate à fome, que acabou sendo inspirado aí na América Latina, na Ásia, na África. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. desse processo. O Fome Zero, na verdade, ele é um plano e um projeto, né, um programa de implementação de algumas políticas públicas inovadoras, mas também integração de outras políticas públicas ou renovação de outras políticas públicas que visavam principalmente a promoção da segurança alimentar e nutricional e o combate à fome e o combate à pobreza. Ele foi implementado a partir de 2003, então você teve, por exemplo, o cartão Fome Zero, que era um cartão de transferência de renda para o consumo alimentar, você teve a integração de programas de compras públicas, por exemplo, o PNAE, que foi remodelado e foi criado algumas diretrizes de compras que estimulam não só o acesso no PNAE, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né, que estimulavam o acesso e melhoria do acesso a alimentos de qualidade nas escolas. Você também teve, por exemplo, a implementação do PA, que é o programa de aquisição de alimentos, que também está envolvido com a distribuição de alimentos para a população mais carente. Então, na verdade, o Fome Zero e também políticas a nível macroeconômico, então você teve, com a valorização do salário mínimo acima da inflação, mas você teve uma integração de uma diversidade de políticas públicas que visavam o combate à fome e à pobreza, e através dessa interligação dessas políticas públicas, você gera, literalmente, uma malha de proteção social, né, e essa malha de proteção social, essa capacidade integrativa entre essas políticas públicas fez com que o Brasil, em 2014, saísse do mapa da fome e da FAO, né, que foi um grande feito, dado que a gente tem esse problema crônico, né. Então, muito por cima, a ideia foi essa, de criar um projeto... Quer dizer, isso acabou durando, você estava falando isso, mas durou aí, mais ou menos, uns 10 anos, né, de 2003, que a gente, que se conseguiu, né, dar uma... Sim, de 2003 você já começa... ...uma erradicada na fome, né, até 2000, acho que até 2015. Aí, a partir daí, houve, infelizmente, um processo de recessão econômica... Também. ...que acabou... Existe um problema que... Voltando... Sim. Existe um problema que... A questão da fome... No Brasil, a questão que existe também uma vontade política de combate à fome. Não existe... A fome, ela é um problema que demanda vontade política, demanda posicionamento social e político de cobrança para que a sociedade se mobilize, para que tenha, por exemplo, orçamento para combate à fome, né. Então, orçamento para, por exemplo, transferência de renda, que é uma das grandes questões, né. Pois é, cara. E, a partir, você tem razão, a partir ali de 2015, 2016, isso começa a mudar. Na verdade, a primeira pesquisa que a gente tem, o incremento da fome, depois de 2013, é de 2018, que registra a primeira inflexão nessa curva. E depois a gente tem... Bom, a gente conversa mais, mas isso vai tendendo a piorar e se agrava na pandemia, né. É, o que... O Graziano, o que eu sempre questionei é a questão da má distribuição de renda que a gente tem no Brasil. E a gente sabe muito bem disso, né, Graziano? Isso acaba, é claro, afetando famílias e famílias que não têm condições, realmente, de dar uma, né, de comprar alimentos, de ter... Até por essa diferença absurda, né, de renda. Entre os estratos. É, isso deixa famílias aí que, de classe média, baixa, abaixo, completamente desprovida, né, porque não têm condições de se alimentar, de comprar alimento decente. Aliás, eu vi até há pouco tempo agora, tem pouco tempo, umas duas semanas atrás, que aqui em São Paulo, né, parece que deu uma baixada na questão das pessoas que passam por esse problema, né, de fome aqui no estado de São Paulo. Foi o que eu vi no jornal. semana passada. É. O número de... É, não foi isso? Grazião. É, esse é um tema bastante interessante da gente comentar, porque normalmente se atribui o problema da fome à falta de renda. Uhum. E o tema, quando a gente fala fome, na verdade, a gente está dando um nome mais folclórico para a insegurança alimentar. É. que é a dificuldade da pessoa se alimentar com qualidade. E aí a gente precisa trazer a pauta, a perspectiva de que esse é um assunto mais complexo, porque se você tem dinheiro, mas você não tem a sua disposição, né, e fácil acesso ao alimento de boa qualidade, né, alimento de boa qualidade é aquilo que a gente comia na casa da nossa avó. É fruta, verdura, legume fresco, né, você também está em situação de insegurança alimentar. Então, a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, que você citou o estado de São Paulo, eu acho que é a cidade mais rica do estado, do país, é um bom exemplo, a cidade de São Paulo, você tem o que a gente chama dos desertos alimentares. É que você tem, é, na Faria Lima, um bom exemplo, nossos amigos que estão lá, né, é, muito dinheiro, muita gente, e baixo, baixa disponibilidade de alimento de qualidade. Então, a fome tem essa perspectiva também, não só da distribuição de renda, mas de acesso a alimentos de boa qualidade, alimentos frescos, né, frutas, verduras, legumes, né, e isso é um problema. Esse talvez seja o problema mais grave da atualidade, e a característica mais perversa da fome que a gente tem atualmente. Isso, infelizmente, é uma realidade muito gritante no estado de São Paulo. A gente ainda tem a presença dessa dificuldade de alimento, de acesso a alimento de boa qualidade, e, infelizmente, a morte, né, ou o desuso de políticas públicas que garantem esse acesso. A gente vê uma redução de feiras livres por aí, né, em várias cidades do estado, a gente vê um desinvestimento em centrais de abastecimento, onde o pequeno agricultor pode levar o seu produto para comercializar a um preço de mercado mais justo, e pode fugir, portanto, das centrais de compra, das grandes redes atacadistas. Então, tem um aspecto aí, quando a gente fala de fome, que é importante a gente falar, que é não só a renda. A gente está falando aqui também, necessariamente, de alimentação de qualidade. Isso é muito difícil. É muito complicado falar nisso hoje. É. João, a gente fala, você como pesquisador, como é que você vê, então, essa comparação, que o Emiliano acabou de falar, de dizer agora aí, a questão, eu falei na questão econômica, e é, porque você, por exemplo, você vai ao supermercado, vamos dar um exemplo, né, praticamente, no supermercado, toda semana, você tem um aumento de preço, de coisa, não acompanha até a renda. Estou falando de quem tem até uma renda. Imagina quem não tem. Certo. Como é que você se alimenta? Você como pesquisador, como é que você vê isso? Como é que você vê essa situação? O Emiliano trouxe um ponto muito interessante, que é a compreensão do que é insegurança alimentar. Quer dizer, nós temos três níveis de insegurança alimentar. A gente tem o nível leve de insegurança alimentar, que está muito relacionado à qualidade do alimento. E capacidade de acesso a esse alimento de qualidade, como ele mesmo colocou. O Emiliano falou agora. Você tem uma insegurança alimentar moderada, que também está relacionada à qualidade, mas também já está relacionado com estratégias de se lidar com escassez, seja momentânea, mas o domicílio adota estratégias para lidar com alguma escassez de alimento ou incapacidade de acesso de alimento. E você tem a grave, que aí é o que a gente chama de fome, que é realmente a restrição, ou seja, pular a refeição ou alguns do domicílio não se alimentarem em detrimento de outros. Normalmente, essa relação, os pais não se alimentam em detrimento dos filhos. A questão é, a qualidade, a fome, ou a insegurança alimentar grave, é um dos lados da questão alimentar. O outro lado é justamente o sobrepeso ou obesidade. Quer dizer, você tem pessoas que têm acesso a alimento, mas esse alimento, como o próprio Emiliano já colocou, não tem qualidade. Então, essa pessoa come o que, há muito tempo atrás, inclusive, José de Castro já apontava, que são calorias vazias, e também em grandes porções, grandes consumos calóricos, e isso faz com que ele esteja exposto a outro extremo desse fenômeno da insegurança alimentar, que é justamente distúrbios alimentares extremados. E quando a gente fala sobre acesso, essa questão que ele trouxe, por exemplo, da produção e locais de distribuição de alimentos, isso é muito caro, porque São Paulo é muito dependente de grandes núcleos de distribuição, inclusive do seu entorno que produz. Então, essa relação também da onde está a produção de alimentos e onde ele é distribuído, por exemplo, nós temos pântanos e desertos alimentares, na verdade, desertos alimentares são grandes regiões da cidade que as pessoas não conseguem acessar alimentos de qualidade. E pântanos alimentares são, você tem acesso alimentar também, mas com baixa diversidade, muito relacionado ao fast food, por exemplo. Então, essa cidade que tem a sua capacidade de ser suprida em partes, tem regiões que você não tem acesso. então, por exemplo, você trouxe a questão do supermercado. Nas regiões centrais isso é verdade, quer dizer, você tem supermercados que tem uma certa diversidade, tem uma capacidade de abastecimento dessa população com diversidade, inclusive porque essa população tem renda. Mas você tem algumas regiões da cidade que isso já não, principalmente nas periferias, da cidade que isso já não ocorre, porque você não tem essa diversidade alimentar. E também acesso, muitas vezes. Sim, também por renda e acesso porque não está presente esse tipo de, esses artigos, por exemplo, hortifrute e alimentos frescos nessas regiões. Então, na verdade, você tem, e para além disso, você tem uma questão da dinâmica de preços, como você colocou, quer dizer, a dieta que a gente, que na verdade, é considerada nutricionalmente equilibrada e saudável, é uma dieta que tende a ser um pouco mais cara se você for comparar, por exemplo, a produtos ultraprocessados, extremamente densos em caloria. Então, você tem essa, essa restrição orçamentária e que, de novo, como eu coloquei, por exemplo, na insegurança alimentar leve e moderada, quando a pessoa está nessa situação, ela tende a optar por uma dieta mais barata. E essa dieta mais barata, que não necessariamente precisava ser de produtos ultraprocessados, normalmente é de produtos ultraprocessados, normalmente são dietas de baixo valor nutracêutico, são dietas com alto consumo calórico de calorias vazias. Então, você tem essa dinâmica que realmente não é simples, tem dois extremos distintos que funcionam de maneiras distintas, mas que estão relacionados à questão alimentar. Emeliano, falar mais do Instituto, qual é a... Na realidade, o Instituto, como ele é uma organização não governamental, uma ONG, como é que se mantém o Instituto, como é que é isso? Explica um pouquinho para a gente, um pouquinho mais da... Não tem fins lucrativos, provavelmente, e como é que se mantém? Bom, o Instituto, como muitas das organizações não governamentais, ONGs aqui do Brasil, não tem fins lucrativos, existem algumas organizações não governamentais que tem, não é o nosso caso, e a gente vive do financiamento através de doações, de projetos, pessoas, entidades, empresas, ou de projetos. então a gente faz, às vezes, algumas propostas para empresas, para organizações, para governos, para assessorar, para criar programas e é remunerado por isso para poder manter os nossos quadros. Como é uma organização que não tem sede física, nosso custo é bastante reduzido, então facilita um pouco essa manutenção. Mas, para manter as nossas quatro frentes de atuação, a gente precisa estar constantemente aí trabalhando em novos projetos e lançando novas ideias, novas coisas aí na praça para poder girar essa roda e estar sempre trazendo novas coisas para cá. E quais são essas frentes de atuações do Instituto? Só para a gente ficar mais... O Instituto trabalha com a frente do resgate e preservação de memória dos grandes produtores de conhecimento ou teóricos da combate à fome no Brasil, quatro brasileiros notáveis, então, desde Josué de Castro, Betinho, José Gomes da Silva e o José Graziano, que foi o único brasileiro diretor de uma organização das Nações Unidas reeleito, né, então, por duas vezes aí responsável aí pela condução dos trabalhos da FAO, né, Organização de Agricultura e Alimentos das Nações Unidas, então, essas quatro pessoas têm muito documento, muita entrevista, muito material que é importante para a pesquisa e para a memorialização do problema da fome, a gente está colecionando e disponibilizando isso publicamente, gratuitamente através do nosso website, o segundo eixo de atuação é apoio para municípios e membros de poderes públicos, né, estadual e federal na elaboração e aprimoramento e avaliação de políticas públicas de combate à fome, o terceiro eixo, a gente trabalha com um eixo de comunicação, onde a gente promove mensalmente, né, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais, um debate sobre um tema relacionado com a fome, e o quarto eixo de trabalho é essa assessoria também para o setor privado e para empresas na elaboração de projetos de temática relacionada à segurança alimentar, combate à fome e manutrição. E falar de agricultura familiar, João, sempre foi uma grande, na época que foi implantado e que tem tido esse programa também de agricultura familiar, tem ajudado muito na questão de alimentos, de alimentar, cada vez mais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância disso, a gente tem, inclusive, essas produções, a produção sustentável, né, para... Isso também ajuda e muito a situação das pessoas como... Esse é um importante pilar da segurança alimentar, né, que é a capacidade de suprimento dessa cadeia alimentar, né, esse sistema alimentar de produtos, como você mesmo colocou, sustentáveis, né, tanto ambientalmente quanto socialmente, né, e com diversidade e qualidade, né. A agricultura familiar tem um papel muito importante nisso. A agricultura familiar, ela não só fornece grande parte dos alimentos que nós consumimos no dia a dia, como ela é a principal fonte de diversidade alimentar nossa. Então, ela não só fornece os alimentos, como ela é a base da diversificação alimentar da população como um todo. Então, é ela que, por exemplo, ainda fornece a selga para a gente, é ela que ainda fornece serralha, que fornece abóbora, que a gente consegue ir nas feiras, rabanete, quer dizer, coisas que não são tão usuais, mas hoje em dia na mesa, que você não vê, por exemplo, servindo com grande facilidade na rua, mas se você vai numa feira, se você vai num hortifruti, você ainda consegue encontrar. então, ela é muito importante nisso e ela é muito importante também na sua capacidade de, como você trouxe, ser sustentável e se estruturar de uma maneira ecologicamente menos danosa. ela tem uma distribuição muito heterogênea, se você for parar para pensar com a agricultura de lara escala e ela tem, além de ser heterogênea em sua diversificação, também é heterogênea em suas práticas. Então, justamente por essas características, ela consegue dar diversidade, consegue produzir de uma maneira sustentável e consegue superir grande parte desses alimentos frescos, principalmente, que a gente consome no nosso dia a dia. Então, ela tem um papel central e não só a agricultura familiar que a gente imagina no campo, mas existem agriculturas que aí carecem de um debate que, claro, não vai dar tempo de fazer aqui, mas agriculturas, por exemplo, urbanas e perurbanas, que são agriculturas que têm uma característica relativamente parecida com o familiar no que diz a respeito do sistema produtivo em si e a diversidade produtiva, mas que estão localizadas em outros espaços geográficos, inclusive encurtando o caminho do alimento, principalmente o alimento fresco. Então, essas agriculturas de pequena escala, de menor escala, porque a agricultura familiar não necessariamente é pequena, nós temos grandes produtores familiares, mas em escalas reduzidas, dado o tamanho da agricultura brasileira e diversificadas, como a agricultura familiar, são muito importantes. Inclusive, você tem alguns projetos, programas, por exemplo, o próprio PNAE, o próprio PAA, como eu já comentei aqui, são programas que têm dentro de suas diretrizes a compra de agricultura familiar. Por exemplo, o PNAE tem a diretriz de ter 30% de toda a sua verba direcionada para a agricultura familiar. brasileira. Isso, inclusive, mostra a importância dentro desse sistema alimentar brasileiro da importância desse núcleo produtivo. Quer dizer, você tem, inclusive, políticas públicas de fomento e de estímulo da agricultura familiar no Brasil. O Emiliano falou da questão das políticas públicas, eu queria saber dele, o João acabou de falar de programas, né, aqui, tem programas aí para ajudar, né, como o PP, o PA, exatamente. E eu queria saber do Emiliano, porque aqui é uma casa de leis, né, então, a Assembleia Legislativa, ela tem os 94 deputados que fazem projetos aqui, né, e claro que a esperança sempre é de serem aprovados pelo Executivo, que é o Executivo que aprova os projetos, mas os deputados têm muitos projetos em relação à população, principalmente, né, nessa questão de fome, da fome, da educação, cultura, do movimento social, enfim, exatamente. E eu queria saber do Emiliano, Emiliano, o que que você, em termos, o que que o poder público pode ainda fazer para melhorar mais ainda a situação de pessoas nessa condição? Poxa, Sérgio, muita coisa, o poder público é talvez o ente mais poderoso quando a gente fala de combate à fome. uma coisa que está super na pauta nesse momento no Brasil é a reforma tributária e compete aos municípios e estados um papel muito importante na reforma tributária, na conclusão ou no avanço da reforma tributária que está sendo iniciada no nível federal, que é tornar mais fácil e barato o acesso a alimentos saudáveis para a população em geral. Então, o poder público, essa casa que nos recebe aqui, poderia, deveria isentar de impostos os alimentos saudáveis, frescos. não estou falando aqui de produtos orgânicos, eu estou falando aqui de produtos frescos, frutas, legumes e verduras notadamente. E deveria, em contrapartida, retirar a isenção e o incentivo fiscal dos outros processados, que são aqueles produtos que, na verdade, não deveriam nem ser chamados de alimentos, que são a junção de vários produtos diferentes, normalmente químicos, prensados, com um produto lá que estimula sua papila gustativa e finge para você que você está sentindo o gosto de um produto fresco, mas não é, que estimula o seu olfato e finge para você que você está sentindo o cheiro de uma fruta, de alguma coisa natural, mas não é, e que enche a sua barriga com uma, como o João falou, com uma caloria vazia, e aí causa outros problemas de insegurança alimentar que são muito ruins, então, uma casa como essa tem um papel fundamental no combate à fome, infelizmente, a gente não vê isso em muitos municípios, mas temos excelentes exemplos Brasil afora e que eu acho que devem sim ser copiados por todo mundo e por municípios e estados que a gente está num caminho certo, o Brasil tem jeito, a gente só precisa trabalharmos. Tenho certeza que tem sim. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre o Instituto e falando da questão da fome no Brasil e no mundo. Espero vocês daqui a pouco. Voltamos já. muito bem, estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje batendo esse papo falando aqui sobre o Instituto Fome Zero, no geral, sobre a fome no Brasil e no mundo aqui. Eu estou com o João aqui no estúdio, né, João? Agradeço mais uma vez a presença dele aqui, o João tem dado explicações aqui para a gente muito boas e tenho também através da Plataforma Azul, o Graziano, que está aí comigo, está aí já na nossa tela. Graziano, o João comentou aqui comigo em off aqui sobre, eu queria que você falasse sobre uma cartilha, né, que o Instituto criou sobre os municípios, né, eleição de prefeitos e municípios, não é isso? Exatamente. Perfeito. Bom, esse é um projeto do Instituto Fome Zero, a gente decidiu nesse momento que se aproximam as eleições municipais, trazer o tema do combate à fome de uma maneira simples, prática e de super fácil acesso para qualquer candidato, né, de qualquer vertente política que queira trabalhar o tema de combate à fome, seja ele candidato a prefeito ou a vereador, né, ele ou ela. E a gente juntou as experiências exitosas que conhecemos no Brasil e no mundo que podem ajudar nesse trabalho de combate à fome no município, em um pequeno livreto, uma cartilha, que a gente imprimiu alguns pequenos exemplares e deixou disponível para download no site do Instituto Fome Zero, que é www.ifz.org.br. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo tema na eleição municipal pode baixar essa cartilha e ler lá experiências, desde uma política pública até como construir, né, e o que é um restaurante popular ou um banco de alimentos ou como que eu consigo cadastrar o meu município para acessar o PAA, né, uma política nacional, coisas desse tipo estão reunidas nessa cartilha. João, você queria dar continuidade no que o Instituto Fome Zero, ele tem já, na verdade, a gente já fez um curso em 2022 sobre o combate à fome a nível municipal, inclusive a gente pensa em refazer um segundo curso sobre combate à fome nos municípios, porque a política de segurança alimentar nutricional, assim como a política de educação e da saúde, ela é executada a nível municipal. Quem está, vamos colocar assim, na linha de frente é o município. Quem consegue colocar os órgãos e colocar as estruturas para as políticas públicas funcionarem, está no município. Então, eles têm uma importância central, como o próprio Emiliano já trouxe, por exemplo, a associação do município no Caizã faz com que ele tenha acesso a uma série de programas nacionais, a nível federal, que, se estruturados, formam importantes ferramentas de combate à fome no município. então, essa concepção também que a gente tem dentro do Instituto Fome Zero de que o município é um importante ponto de difusão da segurança alimentar e nutricional, partindo desse pressuposto, a gente também propõe materiais informativos e pontos de acesso a esse conhecimento que não necessariamente está tão explícito para a sociedade. Então, como eu já disse, agora a gente já tem essa cartilha agora em 2024, já fizemos cursos em 2022 e pretendemos fazer novos cursos agora para dar continuidade a esse trabalho de integração federal e municipal e essa capacidade de integrar diversas políticas públicas no combate à fome e à segurança alimentar e nutricional. A gente passou, eu quero até lembrar disso agora, me veio na cabeça a questão da pandemia. Nós tivemos aí esse período de quase três anos, praticamente três anos, em que vivemos essa situação e teve muitas famílias, tiveram muitas famílias que acabaram indo para a rua. Impressionante, porque ficou sem condições, sem renda, sem nada e isso também acarretou a questão de pessoas passando fome. Sem dúvida. Exatamente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que essa pandemia afetou ainda mais e aumentou ainda mais a questão da fome aqui no Brasil. certo? Um ponto que a gente tem que ter claro é que a pandemia acelerou um processo. A gente já estava num processo de aumento da fome, como eu coloquei, o mínimo de fome foi observado em 2014, que foi quando a gente saiu do mapa da fome da FAO. A realidade acelerou, o que você falou certo, acelerou, porque de 2015 para cá a fome já estava aumentando. Em 2018 foi o primeiro relato, desculpa, foi o primeiro censo, através da pesquisa de justamentos familiares do IBGE, foi a pesquisa a nível censitária que mostrou que a fome voltou a aumentar no Brasil e esse processo foi acelerado. entre 2018 e 2023 que foi a última medição que a gente teve pelo IBGE da fome, você teve um incremento da fome durante esse período da pandemia e em 2023 a gente ainda não voltou a níveis pré-pandêmicos. A questão é, a gente teve dois inquéritos durante a pandemia de segurança alimentar e nutricional promovidos pela rede Pensan, a Vigição 1 e a Vigição 2. uma foi feita se eu não me engano no início de 2021 e a outra percorreu o final de 2022 e que mostrou justamente isso, o incremento da fome e o incremento muito rápido como foi observado no resto do mundo. Um dos motivos do incremento da fome para além da quebra da própria cadeia produtiva porque você teve uma questão de disruptura das cadeias que estavam organizadas e tiveram que se readequar por exemplo justamente o acesso ao alimento como se dava a compra e como se dava o acesso aos alimentos para a parte da população mas também por uma deterioração da renda você teve um acelerado incremento do desemprego e você teve um período relativamente grande sem nenhuma posição uma contrapartida de distribuição de renda que conseguisse de alguma maneira lidar com essa perda de renda essa perda salarial da população que na verdade foi conquistada depois ao final do ano depois de muita inclusive pressão política nas casas lá pelo governo federal mas a questão é você teve esse incremento na fome justamente por essa perda de renda e para além disso a gente tinha um problema muito sério porque uma diversidade dessas políticas públicas como eu trouxe já que formam uma malha de proteção social elas estavam desarticuladas tanto pela pandemia quanto por questões políticas mesmo que tinham sido descontinuadas ou subfinanciadas um bom exemplo é o SUAS o Sistema Único de Assistência Social então na verdade você teve uma tempestade perfeita ali porque se formou para o aumento da fome no Brasil então esse foi um como eu já botei foi uma tendência que tinha a ser acelerado durante a pandemia e foi foi um período muito crítico para a fome no Brasil e para a pobreza no Brasil e no mundo na América Latina também entretanto pronunciado principalmente nos países que não tinham essa capacidade de proteção social como outros tinham e que passaram claro sofrendo com a perda de renda e a perda de acesso a alimentos mas de maneira menos pronunciada do que no Brasil o Emiliano quais são os desafios da gestão do Instituto no terceiro setor uma pergunta Sérgio o terceiro setor brasileiro tem muitos desafios um grande desafio é a falta de recursos para as organizações temos muitas organizações do terceiro setor que fazem excelentes trabalhos poucas conseguem acessar os doadores os financiadores aquelas poucas que conseguem acessar tem dificuldade muitas vezes na forma de elaboração de projetos dentro dos modos de cada financiador isso é muito complicado cada um tem uma plataforma cada um pede uma série de documentações pede uma série de justificativas e conexões do seu projeto que torna bastante trabalhoso e custoso pedir recurso para uma organização e por fim acho que a maior dificuldade é que ninguém quer financiar a organização que a gente chama institucionalmente todo mundo quer financiar um projeto uma coisa com finalidade só que a organização para funcionar precisa de pessoas precisa pagar sua conta precisa ter seu website uma série de outras coisas que nem sempre são financiadas no projeto então o ambiente brasileiro para as organizações do terceiro setor não é muito amistoso tem muita burocracia também mas o número de recursos de doadores acaba às vezes sendo bastante escasso também e bastante trabalhoso para as organizações acessarem o que faz com que muitas infelizmente acabem por fechar suas portas ou reduzir muitíssimo seu poder de atuação podia ser muito maior se a gente tivesse mais recursos mais facilmente acessável para mais organizações do terceiro setor há pouco eu vi vocês que estão mais engajados aí dentro dessa situação da questão de pessoas que na rua aqui mesmo em São Paulo até quem passou por isso há pouco tempo foi o padre né aquele padre aqui de Júlio Lancelotti Júlio Lancelotti que foi doar comidas e foi proibido pela polícia houve isso aí essa condição em que agora para você fazer isso você precisa ter até pessoa física para doar como é que vocês veem essa situação certo para poder doar a pessoa tem que ter isso é sem dúvida uma burocratização por escrito uma autorização do poder da prefeitura é é uma burocratização desse processo que na verdade é a pessoa jurídica é mas acredito que pessoa física também pessoa física também mas sem dúvida é uma burocratização desse processo que é sem dúvida um problema porque existem pessoas necessitadas e as pessoas que estão em situação de rua não necessariamente estão em situação de rua por opção o que querem exato por livre espontânea vontade e elas necessitam de amparo e ter acesso a alimentação de qualidade não que isso resolva o problema mas isso abrigar e dar um local para essas pessoas fazer exercício da sua cidadania porque a alimentação é um exercício da cidadania dos indivíduos é muito importante então e é necessário eu acredito que enquanto sociedade que se organiza democraticamente a gente tem que dar espaço também para as pessoas que estão necessitadas então sem dúvida é um problema é uma questão que está em debate justamente porque não faz sentido você burocratizar o acesso a pessoas que estão à margem da sociedade alimentos como é que você vê o Emiliano o que a gente está falando aqui em relação a essa situação a gente aqui no instituto debateu muito essa notícia triste da burocratização da fome e principalmente dessa tentativa de um endurecimento desnecessário de ações relevantes no combate à fome é necessário que o Estado proteja o indivíduo de boa índole o bom samaritano esse é até o nome de uma lei famosa em muitos países que quer fazer a doação que quer ajudar o combate à fome quer levar um alimento quer levar uma fruta quer levar uma sopa para quem está passando necessidade é necessário que o Estado apoie sem burocratizar e sem criar barreiras que não existem então por outro lado aqueles que está recebendo o alimento também precisa desse apoio do Estado então precisa de equipamentos públicos precisa de instalações adequadas albergues casas de acolhimento uma série de instituições que são importantes para essas pessoas que estão em situação de rua e infelizmente a gente andou um pouquinho na contramão nesse momento que teve essa agressão ao trabalho do padre Júlio Lancenotti que é um excelente exemplo de pessoa que incessantemente incansavelmente está combatendo a fome todos os dias em todas as suas ações ele deveria ser muito mais copiado deveria ser muito mais seguido muito mais apoiado e muito menos incomodado chateado com coisas como a gente viu acontecer nesse episódio infelizmente o que é mais complexo em relação às parcerias com entidades com algumas entidades é aqui olha tem uma complexidade importante no Brasil que é a complexidade da legislação dos tributos então existe uma carga tributária uma complexidade para doação de alimentos que ela ainda é um pouco pesada aqui no Brasil são bastante instituições ou instâncias que a gente tem que se reportar quando a gente quer simplesmente fazer uma doação de alimento eu estou falando de uma grande empresa para um banco de alimentos que é uma formação seja da sociedade civil ou de uma prefeitura que pode receber alimento que está fora de condição de consumo comercial e pode levar para quem está passando fome então a gente tem aí um processo burocrático que não ajuda existem avanços importantes desde 2003 a gente teve por exemplo o estatuto do bom samaritano que é uma lei que ficou muito tempo no congresso nacional a gente tem outras leis que ajudam a reduzir essa complexidade mas isso ainda é um vamos dizer um complicador o outro processo é o processo de garantia da qualidade é muito difícil você doar um alimento preparado e garantir a qualidade dele até que chegue em quem vai receber e é o que a gente mais pensa você fala pô fui no restaurante ali por quilo sobrou um monte de comida será que vão jogar tudo aquilo para o lixo podia ir para quem tem fome sim podia ir para quem tem fome mas como é que se garante que isso vai chegar daqui a duas ou três horas em uma pessoa que está com fome longe daquele restaurante ainda quente não azedo não contaminado por uma caixa de transporte que você eventualmente está usando e que foi usada para transportar uma outra coisa e contaminou então tem uma série de complicadores para os alimentos que a gente chama alimentos preparados para os alimentos in natura a dificuldade é exatamente o seu armazenamento e a sua do seu transporte a sua manipulação a gente não pode o alimento ainda é vivo a gente não pode jogar de qualquer jeito uma caixa de tomates que a gente sabe que vai amassar vai arrebentar uma série desses frutos e a gente vai perder muitos deles no caminho então tem algumas complexidades logísticas burocráticas mas o Brasil ainda carece de uma complexidade pior que é a vontade muita gente deixa de doar por simples preguiça por simples vontade força de vontade de ir lá levar o seu alimento não perecível a uma campanha de colaborar como voluntário em uma ONG ou mesmo como empresário de abrir a sua porta para um banco de alimentos e escutar a proposta desse banco de alimentos eu mesmo coordenei esse tipo de instituição algumas vezes e o que a gente mais escutava era não muito mais do que aqueles antigos vendedores de enciclopédia que ficavam batendo de porta em porta a gente escutava muito não de gente que não queria nem ouvir a proposta e aí isso é muito difícil infelizmente um país rico e abundante como o nosso rico de tudo terra tudo aqui que se planta nasce pelo amor de Deus como é que as pessoas não tem também essa consciência né João de sabe estender a mão ali com comida ao próximo o que que é isso preguiça até comparo é a mesma coisa hoje não se faz não se faz reciclagem caramba você não tem que botar o lixo né de acordo com então a comida cara se você pudesse fazer isso também seria a mesma coisa é o mesmo tipo de trabalho como é que você vai ter preguiça de fazer isso se é para o bem você está fazendo o bem não é certo sim sem dúvida como a gente colocou no início existe uma uma questão que é a vontade política né que é a vontade de se organizar para fazer isso e isso é muito caro porque custa muito caro na verdade porque é isso o Brasil ainda desperdiça muito alimento é o desperdício de alimento no Brasil é muito grande ainda e é normal na verdade a sociedade como um todo desperdiça alimento ainda é verdade mas é passível de organização sem dúvida tomara que vá vai conseguir a gente chegar lá não tenha dúvida eu não tenho dúvida disso faz parte do nosso trabalho faz parte vamos lá a gente chegou infelizmente João e Emiliano ao final aqui do nosso programa eu queria que vocês deixassem ou se quiserem deixar uma mensagem para o nosso telespectador fique à vontade João Emiliano vou tomar primeiro com o Emiliano porque no encerramento você faz aqui já deixa a sua mensagem Emiliano você boa é bom eu queria deixar de novo o site do Instituto disponível para acesso a todos é www.ifz.org.br lá tem muito material sobre combate à fome sobre história da fome sobre curiosidades tem um canal do YouTube do Instituto Fome Zero que você acessa também pelo site com muitos vídeos e muitos programas que a gente já fez de debate sobre temas correlatos à fome e eu acho que o mais importante é que as pessoas acessem estudem e se apropriem desse tema do combate à fome porque ele é complexo na sua essência mas ele é muito simples de ser combatido basta que a gente reduza o desperdício basta que a gente aumente as doações do nosso tempo e dos nossos recursos aí para que a gente possa ter outras entidades como o Instituto Fome Zero e vários dos nossos parceiros empoderados e trabalhando sempre em prol desse bem maior que é o combate à fome no Brasil ok Emiliano mais uma vez a você eu te agradeço obrigado pela participação aqui do nosso programa eu vou pedir agora que o João faça deixe a sua mensagem aí para o nosso telespectador para as pessoas em geral queria antes de mais nada agradecer a abertura dessa casa como você mesmo colocou legislativa para esse tema tão caro para a cidade brasileira e que deve ser abraçado de uma maneira mais efusiva por essa casa que pode sim propor uma diversidade de políticas que combatam essa mazela que até hoje existe no Brasil em maior ou menor medida mas que deve ser levada a sério e ser pensada e ser estruturada já que uma diversidade dos cidadãos desse estado ainda passam por ela é um prazer estar aqui conversar com vocês e é isso muito obrigado João eu que agradeço a tua participação aqui também no nosso programa muito bem gente o Alespo Cidadania de hoje fica por aqui espero vocês no próximo programa até o Alespo Cidadania Alespo Cidadania Alespo Cidadania Alespo Cidadania Alespo Cidadania Alespo Cidadania Alespo Cidadania